O rapaz sabe, José! O rapaz sabe! Ô José! O Deus do céu foi falsificado. Ô José! Jesus foi falsificado. Ô José! O rapaz sabe! Ô José! Cazuna! 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 Vamos lá. Se inscreva no canal! Eu vou lutar pelas corpos lindas, corpos lindas O meu verso não é o céu, Deus o rei Eu vou lutar pelas corpos lindas 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 A CIDADE NO BRASIL